Sejam bem-vindos à nova temporada do Só Para Saber. 100 dias depois, João Lourenço no poder e os filhos dele ainda não amaram nada. Que se saiba. 100 dias depois, a TPA e a Tizé estão em bifes sérios. 100 dias depois, é 17 ou é 30 milhões? A Tizé diz que 17 não foi de certeza e 30 muito menos. 100 dias e 25 anos depois, Paulo Flores é recebido na Cidade Alta. 100 dias depois, temos câmbio flutuante. Que é como quem diz, mandamos o satélite para o espaço. Como não tínhamos dinheiro para os astronautas, mandamos as quínguilas. Daí o câmbio está a flutuar. 100 dias depois, continuamos com menos pão, luz e água. Lá está, 100 dias e 4 anos depois, lá estou eu a citar Bob. Não é o Marley, nem o Geldof, é o da Rage Sense. Sejam bem-vindos ao Só Para Saber. E, já agora, bom 2015 mais 3. João Lourenço recebeu artistas, empresários e, hoje, jornalistas na Cidade Alta. Como é que vocês viram essa situação? Eu encontrei a notícia já nos portais de notícia. Óbvio, nem encontraram nos portais de outra coisa. E tinha pessoas a reclamarem. Ah, nos chamaram a TRX. Nos chamaram os culturistas. Mas, assim, o pessoal lá em casa queria que o João Lourenço convidasse mesmo todo mundo. Vocês acham que é um cabelo lá na sala do palácio? Só é de Másia. E a Nica Flomeno e a IBC ocupavam aquilo tudo. Há que eu ver precauções. Eu, por acaso, fiquei um bocado desolado com o camarada presidente. Porque, quando chamaram os artistas, eu pensei que fosse cair um convite. Ah, mas estava por certo. Não, não caiu. Depois chamaram os empresários. E eu pensei, bem, mas depois lembrei-me, bem, como a mim não me apanharam num carro com dinheiro a caminho de Mónaco, se calhar não sou empresário suficiente. E, finalmente, hoje vi jornalistas e eu pensei, bem, nós? Nós somos fake news. Se fôssemos a TPA anunciar coisas que não existem, ainda ia como. Mas, assim, acho que não estamos em nenhum desses setores. A princípio estava triste. Artista, não nos convivou. Nós somos artistas. Jornalistas, não somos jornalistas. Mas, quando chegou a parte de empresário, não entendi. Não tem magagota, não estou chateado. Fica à vontade. Sinta-se como se estivesse na Cidade Alta. Não, só para concluir, e pelo que eu percebi, a engenheira, que já não é engenheira, nós já chegamos a conclusar o ano passado que ela não precisa ser engenheira, só a Isabel de Santos. A Isabel de Santos não foi convidada para o encontro de empresários. Você não tem medo. Esse pessoal não tem respeito. A mulher é uma das mais ricas da África. É a mais rica da Angola. Pelo menos, oficialmente. Não convida uma pessoa com essa capacidade. A Isabel, é importante perceberem. A Isabel amanhã acorda constipada. Eu tenho bradas da UNITEL que vão ter que estar. A economia cai. E ela já está a cair. Eu acho que é preciso ter um pouco de bom senso. Às vezes, o bom senso misturado com uma boa goleanação não sai mal. Não cai mal. Eu pensei que ele ia falar. A Isabel amanhã acorda constipada. Abra uma fábrica de antigripe. Kwanza não vai desvalorizar. Mas vai perder o valor. Eu quando vi essa notícia, diz. Diz, diz. Essa cena tem muitos problemas na vida. Eu só vi a parte diz Kwanza. Eu pensei que iam desviar o Kwanza. Porque aqui já desviaram muitos mamas. Kwanza riu. Mas estava sossegado por tudo o que eu vi. Se calhar, supostamente foi desviada de volta. Mas essa notícia, acho que tem um plenarismo muito forte. Kwanza, valor. Kwanza nunca teve valor. Tanto mais que nós, naquela altura, quando comprávamos alguma cena. Poderias comprar em Kwanza, mas anunciávamos em dólar. Quanto custou esse relógio? 100 dólares. 100 dólares não. 10 mil Kwanza. 100 dólares. Quanto é que é a tua renda? 150 dólares. Mas pagava 15. Não, mas eu também acho que estamos a gastar muito tempo, esforço e fé com Kwanza. Podemos anular nossa nota mesmo. E voltar a apostar na agricultura. E usar legumes e verduras como moeda de troca. Pô, João Zimbo. Onde é que anda o Zimbo? Bom, é. Eu, 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 sinceramente... O Zá Kwanza, que está feito isso em vão? O que eu acho é que esses cotas, de um modo geral, a equipa econômica tem nos tentado, ou tentou nos fazer estúpidos. Ou nós somos estúpidos, ou estudamos à noite, ou estudamos num amigo. Porque, basicamente, o que eu percebi do BNA é que não vamos ser nós que vamos desvalorizar o quanto. O quanto. Vai ser o mercado. A minha pergunta é, então, por que é que não vamos ao mercado como governador do BNA? Já que o BNA não faz nada, ai, conta-lhe, e depois, eu não sei se vocês viram também a explicação, a não explicação, do Ministro das Finanças. Vocês se lembram, o Ministro das Finanças já nos mostrou os seus dotes de inglês. Esta semana, a semana passada, mostrou-nos os seus dotes de português. E matemática? Por que ele está nas finanças, né? E as finanças estão mal. Então, eu, eu, sinceramente, eu fico sem perceber. Se calhar, o Cota tem jeito para números, né? Vamos partir, porque é só números, não sabe comunicar. E, acontece. Não devia acontecer, porque ele é o meu Ministro das Finanças, e o meu Ministro das Finanças tem que me representar minimamente bem. Mas, imaginemos que ele só perceba de números. Alguém tem que lhe avisar. Com o Bignelo, já é o zero. Tizé dos Santos dá aulas de gestão à TPA2. Mas, a novela não fica por aqui. Para estes assuntos especialíssimos, nós temos nos nossos estúdios, a nossa analista de coisas, mais ou menos, assim, assim, talvez, Fabiana Morzão. Bem-vinda, Fabiana. Como estás? Olá. Bom ano. Bom ano, já agora. Feliz ano novo. É verdade, o ano é novo, mas... Quer dizer, o ano é novo e as novidades também são novas, né? Algumas. Esta situação da TPA e a SEMBA, como é que... Viste como? Olha, eu, na verdade, não vi, porque o sinal está, assim, um pouco sem qualidade. É verdade. Mas... Mas quem é que levou o sinal? Olha, quem levou, quem levou mesmo, ninguém sabe. Mas, há umas suspeitas. Ok. Sim. Inclusive, tem pessoas que estão a ser ouvidas, umas não aguentam e precisam chamar a mãe para a co-dire, mas... Uuuui. Sim. Mas uns desconfiam que tem aí do com o satélite. Ah. Diz uma coisa, ainda em relação a isso. A TPA, a TPA diz que o contrato foi de 17 milhões e qualquer coisa por ano, durante 10 anos, mais coisa, menos coisa. Isto quer dizer que estamos a falar de mais ou menos um milhão, mais de um milhão por mês, por ano, né? Por mês. E deste um milhão, pelo que eu percebi, só se gastava 250, 300 mil. O resto da massa ia onde? Não, também se gastava. Ah. Não se gastava com a produção para o canal, mas também se gastava. Ah, ok. Mas, então, estamos de acordo que hora quente, chilar, dia a dia, bodas, flash, sempre a subir, isto tudo tinha um custo mensal de 200 e quase 300 mil dólares. É, portanto, eu não sei, com a tua experiência de televisão, é um valor que se encontra por aí? Bem, tendo em conta o que nós víamos na televisão, porque também não é uma grande coisa, né? Então, sim, é um valor que dava. Mas, a verdade é assim, você não paga salários dignos, aí você não paga estúdio, você não paga cenários, aí consegues. E, já agora, relativamente ao vídeo, não sei se viste as aulas propriamente ditas que nós lançamos essa notícia, as aulas de gestão que a deputada Gisele deu para, eu presumo que aquilo tenha sido diretamente para a TPA2. Como é que, estás de acordo? Tu és dona de casa? Identificas-te? Olha, eu dona de casa mesmo ainda não sou, porque a emojestia não me deu tempo. Ok. Eu sou assim por dificuldade. És dessas vítimas. Exato. Mas, e também não foram aulas, né? Foi uma aula que ela deu. E eu acho, assim, ela até é minha amiga pessoal. Sim, claro. Lembra, né? Já lhe deu aqueles conselhos de uma vez. E eu acho que essas aulas que ela decidiu começar a dar, assim, para o povo, ela tem que começar a explicar, primeiro, se o dinheiro que uma empresa recebe deve ou não injetar na empresa que passou a fatura, né? Porque parece que o dinheiro manda lá. Eu acho que isso, por si, já não é um bom exemplo de gestão. Então, só podemos agradecer os teus esclarecimentos que são sempre bem-vindos. Esperamos por ti numa próxima oportunidade. E um bem-haja, tenha um bom ano. Desculpa, eu estava a pensar no Ministro das Finanças. E hoje estreia também a nossa rubrica nova, Interview. E o nosso primeiro convidado é Luat Ribeirão. Eu não sei se perceberam, é Interview. E será, portanto, estreia com o Luat Ribeirão. Espero que curtam a nossa nova rubrica. Nem é um minuto, é 60 segundos. Olá, Luat, e muito obrigado por seres a nossa primeira vítima do Interview. É importante dizer-te, desde já, que antes de nós começarmos essa entrevista, nós tivemos que ler o livro enxaguado, ensabuado, só para perceber bem a diferença entre determinadas coisas. Assim sendo, numa sociedade como a nossa, a tua figura enquadra-se em quê? Não sei, acho que não cabe a mim definir. Cabe às pessoas que me avaliam e avaliam o meu trabalho. Seria um pouco autocontemplativo estar a dizer que eu entro naquela gaveta ali. Aliás, eu não quero estar em gaveta nenhuma. Estou bastante satisfeito com a condição de ser julgado bem por uns e mal por outros. Acho que é assim que se vive em sociedade. Mesmo vocês, o vosso trabalho, alguns vão aplaudir, outros vão achar que é achincalhamento, outros vão achar... Faz parte. Então, eu não vou eu próprio definir a minha gaveta esta. As pessoas têm recebo de deixar-te atuar em certos sítios, mas chamam-te para fazer traduções. Sim, procuram para fazer traduções, porque eu não tenho que assinar, eu não tenho que pôr... Ninguém tem que saber que sou eu. Também não vou dizer que essa é a única razão, né? Também há pessoas que não se incomodam de ter coisas feitas por mim. Mas, já, não tenho tido problemas com tradução. Como licenciado em economia, como é que tu vês essa posição aí do BNA? Ok. Uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, vamos só dizer uma coisa. A minha licenciatura foram três anos, uma coisa que eu nunca exerci, muitas das coisas também já a basaram, mas as noções estão lá. O que eu percebo dessa diferenciação, dessa coisa, dessa nuance entre a desvalorização e a diversificação, é que a desvalorização seria uma atitude, uma decisão política. Nós sempre, pelo menos desde o início dos anos 2000, sempre tivemos a taxa fixada artificialmente pelo banco. Aliás, essa fixação artificial é que cria o mercado paralelo. Porque aí é realmente o que o dinheiro está a valer. Porque é a lei da oferta e da procura. É a lei alimentar da economia. O que eu percebi é que eles vão deixar flutuar o Kwanzaa. E o mais provável de acontecer é que a taxa que vai ser a taxa de câmbio normal é aquela que nós temos hoje na rua. Vai ser o banco e vai ter aquilo. Vai ser isso. Agora, a vantagem é que o banco tem ferramentas para controlar isso, que tem a ver com a permissão de deixar Kwanzaa no mercado ou retirá-los. Quanto menos Kwanzaa houver no mercado, mais o Kwanzaa pode valer. Como ativista, como vês o trabalho da Mel Gamboa, Gisele dos Santos e Sindica do Kona? Eu acho que todos são importantes. Muita gente pega alguns e acha que são inúteis ou que tira-lhes valor ou que arranja-lhes epítetos. Eu acho que toda gente que provoque de alguma forma reações e discussão é importante porque está a contribuir nesta diversidade e nesta pluralidade de opinião que é boa e é salutar para qualquer sociedade. Alguns vão-nos fazer rir, outros vão-nos causar algum tipo de asco, algum tipo de raiva, até algumas coisas mais negativas. Mas isso é o que nos faz vivos. Eu acho que é importante a Mel ter o lugar dela, acho muito importante a Mel ter o lugar dela, sobretudo numa sociedade como a nossa, que não é das mais machistas de África, mas não deixa de ser. Eu acho que é importante a Tizé ter o lugar dela porque faz-nos rir e dá-vos trabalho. Já não me lembro quem era outra pessoa, o Sindica, espero que ele leve os seus congolês de bula para se levantar contra o seu Kabilá porque foi engraçado não falar, estar silencioso em relação às mesmas coisas acontecerem aqui e chegar lá e ele é tipo o Revue da RDC. Como músico, como é que achas que, como é que viste o Paulo Flores a ser recebido na Cidade da Alta 25 anos depois? O Paulo Flores não estou em erro, já tinha sido recebido. Fez também aquelas cenas de dar discos de ouro, não sei o quê, ou de Edu. Man, eu, para mim, desde que ele continua a fazer o que ele faz, a música que ele faz, que é incrível, com a crítica que está sempre lá, se ele é reconhecido por quem ele critica, tanto melhor, tanto melhor para ele. Não tenho nada contra, eu sou super fã do Paulo Flores e para mim não me aquece nem me arrefece que ele tenha sido recebido, desde que ele não se torne aquilo que ele cantou sobre os outros, o Bajú, não sei o quê, e eu não acredito que vai acontecer. Ele chegou até onde chegou fazendo o que ele fez, Macalacatos, entre outros, e não deixou de ter o espaço dele. E quando cortam a luz no palco, ele não deixa de fazer, de seguir a linha dele, de seguir o coração dele. E eu acho que isso é que é importante, isso é que é ser artista. Agora, se vem reconhecimento por isso, aplausos para ele, ainda bem, fico feliz. Está aí. Enquanto cidadão, pelo menos uma coisa que todos nós somos, enquanto cidadão, o que é que tu achas do atual presidente da República? Bom, cidadão, felizmente chegamos a um ponto, uma coisa em que todos somos. Olha, eu tenho dito, faz pouco mais de 100 dias que ele está no poder, eu tenho dito que eu estou agradavelmente surpreso. E a mim não me importa de onde é que vem, se é do MPN lá, se é da Unica, se é da Fener lá, não me importa. Importa também que existam cidadãos angolanos em cargos de responsabilidade, neste caso, o cargo de maior responsabilidade no país, que consigam transmitir, pelo menos, a ideia de que querem fazer alguma coisa, que vão se esforçar. Porque nós queremos sentir que as pessoas se esforçam, não queremos deuses, queremos cidadãos esforçados, patriotas, e que queiram levar Angola para um bom rumo. E eu tenho esperança, até agora, e este discurso pode mudar daqui a uns meses, mas eu tenho esperança que ele tenha essa vontade. Se vou concordar com os seus métodos, sempre? Não. E não é suposto. Se vou criticar? Quando for necessário. E é sempre necessário. E é bom, e é salutar. é bom começamos também a estar abertos a isso. Mas, para já, estou com boa impressão dele. Estou com boa impressão. Filho do MPLA, não é? Posso te chamar assim? À vontade. Diz-nos três coisas que poderiam ser alteradas no partido, no poder, para que as coisas melhorassem. Bom, para já, Zé Eduardo tem que sair e tem que acabar com esta história da bicefalia e das alas. As alas que existam, mas que não sejam tão visíveis e tão prejudiciais para o andamento das coisas, não é? Segunda coisa era haver eleições dentro do partido. Não começarem a nomear-se assim como gostam de fazer. O novo chefe diz quem é o que vem a seguir. Terceira coisa, não sei dizer assim, uma terceira que me salto de repente. Seguramente, há um monte de listas. Mudar os próprios estatutos internos que complicam e que são anticonstitucionais, que quase obrigam o Presidente da República a apostar a salagem se for do partido, a apostar a salagem ao Presidente do partido. Acho que, pronto, seriam as três coisas assim como se saltam a mim. Mas de certeza que há muita coisa por mudar. Em grandes estruturas há sempre muita coisa por mudar. Só que quanto maior a estrutura, mais difícil é aceitar essa mudança. Do que sentes mais falta do teu pai? Da presença dele. Não tenho, assim, uma coisa específica. Só de o ver ali, naquela cadeira, sentado, a fazer as suas piadas e estar ali, basicamente. O meu pai é uma grande referência para mim. Fora de casa, não sei, que ele veja a boa gente a dizer, vamos fazer também a auditoria, façam essa brincadeira. Se ele aproveitou-se também enquanto lá esteve, se aproveitou de alguma coisa indevidamente que seja feita essa auditoria e se for para confiscar, que se confisca o que tiver que ser. Mas foi o meu pai que me deu esta educação. O meu pai é que me tornou o meu pai, a minha família, mas o meu pai é que permitiu que eu fosse quem eu sou hoje. O meu pai não me encaminhou para as fileiras do partido, não me endocrinou, senão hoje podia ser mais um yes man. Portanto, eu devo quase tudo ao meu pai e sinto mesmo a falta dele. Ora, e agora já, o que é que esperas da tua filha quando for uma erzida? A coisa mais impossível de conseguir é um país onde uma criança possa crescer de maneira que se considere decente. Eu lembro-me de um episódio, eu sei que isto agora pode levar um pouco mais de um minuto, um episódio que me chocou mas me deixou muito triste. Estivemos em Braga, se não estou em erro, e a minha filha ficou maravilhada com um passeio, tipo, poder correr no passeio e não estar a pessoa em cima dela, não estar, cuidado do braço, cuidado com o carro, cuidado com o nosso... Estar simplesmente lá, ela ficou maravilhada com o passeio. eu não queria ficar contente com o passeio, eu quero um país onde as crianças da idade dela não têm que ficar trancadas em casa e trancadas no carro e trancadas na praia e trancadas não sei aonde e estar permanentemente a ser policiadas e que tenham espaço para também crescerem normalmente e terem uma educação digna. E ela já não vai a tempo, a minha filha, se calhar a minha neta. Luat, tu no teu livro dizes que não sabes ainda o que é que queres ser, né? Mas então, você não sabe o que é que queres ser e achas que sabes o que é que uma nação inteira quer? Não, obviamente que não e às vezes às vezes há uma certa pedância quando a gente diz ou quando a gente se arroga a falar em nome do povo, né? Porque há várias vontades, há várias, há várias, há várias tendências, alguns querem seguir um caminho, outros querem seguir no outro. Obviamente que falar, dizer o povo quer, o povo quer... Há aspirações que eu acho que são comuns, né? Todo mundo quer ter uma vida mais próspera, todo mundo quer ter uma vida mais sã, todo mundo quer ter uma melhor educação, uma melhor saúde. Mas obviamente que depois quando começamos a entrar não sei se o povo prefere ter internet a funcionar melhor ou se prefere ter as estradas melhor. Se tiverem que escolher entre uma e outra, o que é que o povo... O povo de Londres vai preferir uma coisa, mas o povo de Kwanza Norte se calhar vai querer outra. Não, sim, eu não sei o que é que o povo quer a nível mais específico, mas acho que podemos concordar com as linhas gerais. E já agora, Renata, estou conhecendo o livro, não achas que é um pouco ousado alguém que foi preso por ler lançar um livro? Se calhar ao longo do meu livro até faço... Há momentos que eu faço ali reflexões. Eu estou a escrever isso para quem? Te parece às vezes que estou a falar e estou a comunicar com uma pessoa, mas eu... Isso vai dar o quê? Ser arrogante e lançar o livro. Alguém achou que valia a pena, eu simplesmente mandei e a pessoa acho que o público e espero que o livro não dê cadeia para mais ninguém. E no teu livro ainda tem umas ilustrações, uns desenhos que parecem a planta da cela e coisas assim. é o que? Estavas a ensaiar para uma nova licenciatura? Nada. Na cela aquilo é tão apertado, tão pequeno que tu só queres... Tudo o que te tem à cabeça tu queres pôr, queres registrar de alguma forma e para ser sincero falas da planta tem de fazer a planta da prisão mas eu não saía de um certo perímetro portanto aquilo era só olhar longe e pensar isto parece ser uma repetição ser assim e tentava então esquematizar não sei bem o que é que me move o que é que nos move a fazer esse tipo de coisas se eu tivesse que fazer uma licenciatura ou outra licenciatura teria certamente a ver com a agricultura não com a arquitetura nem nada assim com muitos ângulos Achas que se tivessem a ler a Bíblia em vez dos fascículos lá dos livros que vocês estavam a ler teriam sido presos? Se naquele dia específico nós estivéssemos a ler a Bíblia mas nos dias anteriores estivéssemos a ler o outro livro teríamos sido presos na mesma porque eles também só encontraram fascículos ali se estivesse a dizer a palavra de Deus ou se estivesse a dizer vamos destruir essa brincadeira toda a prisão já estava ordenada e eles só estavam a cumprir ordens se estivéssemos a ler a Bíblia desde a primeira sessão se calhar não se calhar não não sei acho que não Luat sabes que janeiro é considerado pelos angolanos o mês do Luat desculpa o mês da fome que palavras de incentivo tens para deixar pessoal para resistir a essa fase? Eu estava a dizer que eu tenho muita dificuldade em satirizar ou fazer humor com isso a fome mata mesmo infelizmente no nosso país ainda há locais neste país enorme em que é um flagelo sério e que não está a ser tratado com o devido cuidado eu não acho que existam palavras suficientes para tranquilizar ou para dizer assegurem aí que vocês vão sobreviver porque há muitos pais a perderem filhos neste momento por coisas derivadas da fome porque a fome em si não mata tu não morres faltou aquele frango morrer hoje não vai faltando qualquer coisa o organismo vai se degradando e pronto depois é uma falha qualquer de um órgão qualquer que te mata e é isso que vai aparecer no boletim de óbito então espero simplesmente que a situação se resolva rapidamente nenhuma palavra vai tranquilizar essas pessoas já foi mais de um minuto e e tu quando tu cresceres no acto o que é que tu queres ser? boa quando crescer olha gostava de poder-me distanciar desta vida urbana e de poder viver uma vida um pouco mais recatada esse é aquele sonho mesmo quimérico que eu sei que eu próprio nunca vamos forçar para isso mas idealmente eu gostava de poder ter controle sobre aquilo que eu como não está mais preocupado se é agrotóxico se é levou não sei o que se é bio se não é bio eu produzir o que eu como eu estar em comunhão com a natureza e não mais em agressão como vivemos hoje a vida urbana é uma vida de agressão para a natureza queria agradecer o convite queria dar uma força aqui ao pessoal só para saber queria encorajar essas iniciativas acho que é bem importante os jovens fazerem cenas e não estarem independente da mão do Estado da ajuda toma lá fechar a porta abrir porta cada um fazer a sua porta e fazer o seu espaço e criar independentemente dos constrangimentos que existem por isso aceitei também estar aqui por reconhecer esse percurso e achar que vão fazer um salo incrível e desejar para além de um bom ano que é essa coisa da praxe um bom país acho que é o sonho de todos nós ter um bom país ter um país que nos faça sentir realmente orgulho porque aquelas tabelas que nós estamos a frequentar mesmo sempre lá na cauda não está a bater o nosso top é só de mortalidade infantil de mau país para fazer negócio tipo só os piores vamos inverter isso todos são precisos cada um no seu espaço cada um na sua área uns fazem humor outros fazem música outros de forma mais ativa outros criticam outros fazem coquetel molotovs vamos lá todo mundo Angola angolanos pretos, brancos mulatos chineses xilatos todo mundo que já nasceu aqui que tem amor por esse mambo é a nossa altura é o nosso momento nós vamos herdar isso mas vale herdarmos isso em condições de ser trabalhado o pessoal goza aqui só para saber força aí riquinho está de volta e agora é cobrador mas não emagreceu não, está subindo então está subindo se agora é cobrador ou cobele cobele eu acho que está melhorado está subindo porque outro era chamador chamava os músicos agora é cobrador está cobrado está bom trabalho tem força aí agora esse ano mesmo é para trabalhar e se cobraram e se pagarem o que ele o que lhe devem se calhar compra aí uns quadradinhos vai sair de chamador para cobrador e depois vai fazer táxi para me ver um no azul e branco bem ágil ele de fato abriu o ano com um tom de ameaça mas afinal era para anunciar a cobrança sim eu acho que o riquinho devia deixar a carreira de organizador de eventos e passar a ser um agiota porque lá no meu bairro as vizinhas não gostam de pagar dívida e ele lhe ia fazer um bom dinheiro ele ia começar a acordar cedo bem vizinha agora vou cobrar aquela tia do peixe que não está de pagar já correu lá tudo bem agora vou cobrar a dívida do gás e ele ia se dar muito bem já que ele já não estava até aí fecha também já não estava até vira agiota eu não domino bem a situação mas eu tive a informação de que ele quer se matar algo assim não ele não foi específico ele ia causar ele ia fazer algo que ia causar portanto algum impacto na sociedade angolana e o angolano como você chama de óbito quem sou já é morto algo de impacto porque muita gente ficou decepcionada quando disse ah afinal ele não vai se matar eu também pensei porque eu queria aconselhar se fosse esse o caso de cara anunciar que vai se matar vai se matar o salsicha até há muito tempo vou se matar vou se matar não se matou dava para juntar o salsicha e o riquinho dava uma boa dupla vou se matar se matar só os dão de ajão vão se matar e não se matam dava uma rica a salsicha algo de impacto que o riquinho poderia fazer já teve aquela situação com o riquinho abrindo a uma nocha e foi vamos ver como é que a cena vai rolar o que me parece é que o riquinho acha-se no direito de determinados benefícios foi eu fiquei com essa impressão que houve situações até que ele fez sem terem pagado sem terem pedido sem terem assinado nada basicamente mimaram o nino e mimaram mal durante muito tempo e agora essas são as consequências ou seja tu quando dás crack a uma pessoa durante muito tempo e ambas já não vais atuar fundo soberano em cima da mesa quando esse assunto a UNITA se pronunciou e que ele ia pedir uma coisa aí que eu não me interessei muito o governo não se interessou muito pelo pedido da UNITA mas o ministro o ministro da educação ou da FIIs das finanças pelo menos se pronunciou na quarta-feira eu acho que Mangueira disse que bem portanto e com base e portanto o senhor Jesus e a Bíblia diz que isso mesmo a notícia consta que o governo está a realizar diagnósticos eu gostaria de saber se esses diagnósticos estão a realizar com quais aparelhos se do Américo Boa Vida e outros tantos hospitais só dá para lhe diz não mas o fundo já não tem paludismo é um caso de malária o fundo malária já não está muito avançado porque a notícia que eu estava investigando é o fundo em cima da mesa eu acho que o fundo eu não quero o fundo em cima da mesa pelo menos em cima da minha cama dá bom bom jeito agora este fundo que muita gente fala fundo me parece ser mais fundo do que o fundo do mar é o fundo eu acho você não fala por causa de doenças eu acho que o fundo é um bocado para pensarmos que é tipo mar burro você nunca viu nunca mas aquele mar o vazão é uma coisa que só pode ser mesmo e este foi o só para saber para a semana há mais e e e a luta é contínua a vitória onde a gente acerta 100 dias de presidência como é que vocês fazem análise rápida dos 100 dias de presidência dos camaradas de João Lourenço é uma análise rápida show fantástico exonerador correio da manhã considera João Lourenço segundo segunda figura do ano atrás de Donald Trump é mas quem já leu correio da manhã se ele só vai ser amanhã e nós estamos hoje pronto até ali mas eu considero essa notícia errada muito errada essa lista é porque eu acho que foi em base política em que eles se referiram a isso em critérios políticos e por isso é mais importante J. Law Trump tanto disser lito Mugabe tanto desvalorização Mugabe aceitas? não não Maria Luísa Abrantes fala sobre ser muito bonito falar sobre corrupção depois de todos já se terem servido e muito bem servido dela própria isto em alusão ao Manoel Vicente e ao receio dele abrir a boca em Portugal sim porque a corrupção estava a ganhar pernas e se assim fosse tanto mais nós não teríamos só base a Congo como patrimônio nacional também a corrupção seria um patrimônio nacional com base no que a não sei se a doutora mas a Maria disse corrupção como um patrimônio nacional iria bem Isabel dos Santos não foi convidada para o encontro com os empresários angolanos e eu acho que foi a primeira vez que eu acho que será a primeira vez que a Mel Gamboa e a Isabel dos Santos converge em alguma coisa é só machismo é só machismo é matá-los a todos aproveita antes de fechar o computador ou o telefone e acabarem os dados e inscreve-se no canal inscreve-se no canal e vai ao nosso website porque é um ano novo então nós agora temos o website que é o www.gozaqui.com para informar já que dia 17 de janeiro temos encontro marcado no Camões a partir das 18h30 porque também temos novo horário das 18h30 às 20h30 no Camões para abrirmos a temporada e dia 25 de janeiro temos a segunda parte do primeiro episódio que será na Casa da Cultura do Rangel Centro Cultural Desengambando às 18h25 até às 20h25 tiramos 5 minutos mas é só para ver se tu estás atento o horário é o mesmo o valor também os humoristas é que são mais e melhor